Don't 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 Quando eu posto vídeo, acho que eu só gosto Porque eu sou blogueira, uma goiã na carioca Toda vez que eu vou na praia alguém me pede foto Eles ficam gritando assim Eu gosto da quiriquinha Gosto da quiriquinha Agora eu sei que vocês querem Quiriquinha no piseiro Quiriquinha no piseiro